Olá, muito boa tarde! Hoje estou recebendo aqui três atores super famosos com uma websérie. A websérie é chamada Geração Z. Estou recebendo o Felipe, a Nina e o Elton. Eu vou começar a entrevista com o Felipe, perguntando para o Felipe como é que começou essa minissérie, essa websérie. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Então, a websérie começou da ideia de um amigo nosso que faz parte do projeto, o ator Danilo Branco. Ele idealizou ela sozinho desde o início. Ele sempre gostou de filmes, sempre gostou de seriados e ele sentia falta de alguma coisa relacionada para jovens na televisão, a princípio. E daí ele começou a criar os personagens, criar a história, junto com uma outra amiga nossa também do elenco, a atriz Maria Mota. Ele começou a mandar para ela essas mensagens do que ele estava escrevendo. E aí os dois começaram a conversar. Legal. E aí, depois de tudo criado, foram surgindo personagens, foram surgindo a história e virou o projeto em si, eles pensaram, cara, a televisão é muito fechada. Exato. É muito difícil a gente ter acesso. Exato. Então, por que não... A procura na televisão é muito grande, né? Tem uma série de coisas. Muita competição, na verdade. Tem burocracias até, inclusive até tem alguns canais de TV que se você não jogar um jabazinho ali, você não entra. Essa é a grande realidade. Então, por todas as dificuldades, ele pensou, vamos colocar na internet, que é de fácil acesso. Todo mundo tem como acessar, todo mundo tem como assistir pelo celular. Com certeza, com certeza. Tanto é que a minha primeira opção foi a TV web, porque você faz o programa, pô, a gente tá aqui ao vivo conversando, mas depois é postado no site da TV e no Facebook. Você põe no YouTube, põe onde você quiser. E a pessoa acessa do mundo inteiro a hora que ela quiser. E na verdade, hoje em dia, tá sendo a grande vitrine, né, de todo mundo. Porque é de fácil acesso, tanto pra quem quer assistir, quanto pra quem quer mostrar trabalho, né? Exato, exato. Você tendo um programa, um produto de qualidade, você colocando na web, você tá mostrando no que você é capaz e crescer até mesmo dentro da internet, né? Não, e você tá até vendo quantas visualizações tem, quantas pessoas estão assistindo aquilo. Não é como, ah, perdi a novela das nove, nossa, aquele desespero. Não, você vai lá, digita e assiste a hora que você quer, né, Nina? Exatamente. O que hoje em dia é ótimo, porque ninguém tem horário pra nada mais, né? Exatamente. E as pessoas podem assistir de qualquer lugar e de qualquer horário. Justamente por isso eles tiveram a ideia de colocar na internet. Não, e é bem importante, porque você fala assim, onde tá o seu trabalho? Ah, meu trabalho tá no site tal, no nome tal, passa o link super rápido hoje pelo WhatsApp. E tá lá pra sempre. Exatamente. Você pode estar com 100 anos, o seu projeto vai tá lá. Seu neto vai assistir o dia. Pode assistir se quiser. Não é verdade? Tá certo, tá certo. Nina, eu fiquei sabendo, você tem a informação? Eu tenho, eu me formei. Você se formou fora. Também. Aqui e fora. Eu fiz primeiro o Beto Silveira, que é um curso profissionalizante de atores aqui. Tá. Fiz faculdade de artes cênicas. Bacana. Aqui em São Paulo, na Imbi Morumbi. E depois eu fui fazer New York Film Academy em Los Angeles. Poxa vida, parabéns. Inclusive, essa história de internet é uma coisa que eles focam bastante. Foca bastante lá? A gente chega a ter aula sobre isso lá. Olha que bacana. É, investir na internet é um lugar que você pode colocar o seu trabalho pras pessoas te verem, você cresce. Então assim, foi uma formação muito importante pra mim, tanto como atriz, como produzir minhas próprias coisas, assim. Que bacana. Muito interessante. E Elton, como que é esse projeto Geração Z? Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Olha, o Geração Z é um projeto voltado pros jovens. Tá. A primeira temporada foi aquela coisa mais malhação, aquela coisa de pegada jovem mesmo. Nessa segunda temporada, a gente vem com uma coisa de conflito, sabe? Falar sobre os medos, vamos falar sobre gravidez, sobre aborto, sobre preconceito racial. Quais são os personagens, do que trata? Então, na verdade, assim, essa primeira temporada... Fiquem à vontade os três, aí eu tô perguntando pro Elton, mas fiquem à vontade. A gente tropa, a gente não passa, hein? A gente tá aqui na sala de casa, quero que vocês fiquem tranquilos. É porque como o Elton falou, a primeira temporada, ela na verdade é mais aquela coisa assim, mais básica, tipo a gente pode dizer assim, tipo, eu gosto dela, ela gosta de mim, aí ele que gosta dela quer separar a gente. É um conflito básico, é um conflito que chega, digamos assim. Tá. E aí, na verdade, essa temporada, a gente quis abranger mais, sabe? Falar sobre o meio social, a gente vai, no caso, vai ter episódios que falam sobre doar sangue, vai ter episódios que falam a importância de você não dirigir bêbado... Isso é muito importante. Vai abordar, vai falar sobre o aborto também. Inclusive, você tá até comentando um assunto interessante, o fato de não dirigir bêbado, foi esses dias, o cara emprestou o carro, vocês acompanharam? Não. O cara emprestou, foi acho que a boate, não vou nem falar o nome, foi na Barra Funda. E o casal tava sentado na calçada, já era de madrugada, e veio um carro na contramão, descontrolado, que eu acho que o rapaz era menor, não sabia dirigir. E atropelou o personal, matou o cara. Quer dizer, o dono do carro não aconteceu nada, prestou depoimento, foi pra casa. E o cara menor, pagou uma fiança de sete salários mínimos, e chegou na casa dele antes até do corpo liberal, do ML liberal corpo do cara. Você vê a situação que a gente passa, como a bebida, e com pinos de droga, enfim. Tinha tudo pra... foi enquadrado em seis crimes lá. Mas vai responder em liberdade. Menor de idade. Não, justamente por isso. Não te cortando, mas isso é bem importante. E a gente fala sobre drogas também, sobre bebida, sobre... Preconceito. Preconceito, gravidez na adolescência. Preconceito também. A gente fala sobre aborto também. Perfeito. Se é certo, se não é certo. Enfim, a gente quer abranger todas as questões, esses conflitos dos jovens, sabe? Não só ficar naquela coisa... Claro, claro. Eu vejo a primeira temporada de geração como uma apresentação dos personagens. A gente mostrou quem é quem, e na segunda temporada, que aí a chapa esquenta, começa os conflitos e tal. A história de cada um vai ser bem desenhada, e aí que é bem legal. E tem uma coisa super interessante que eu vou falar, que eu lembrei agora, que é a segunda temporada, vai ter uma coisa que é bem interessante para quem assistir, que é os links que um episódio vai fazendo no outro. A cada episódio que você faz, você vai lembrar que lá no anterior, no primeiro, o quinto episódio tem uma coisa que vai ligar. Então, assim, essas coisas, a gente está deixando a segunda temporada bem melhor do que a primeira. E muito mais dinâmica. Pô, isso é bem bacana, isso é bem bacana. E o projeto em si, os três acabam optando. Vocês resolvem o que vai ser feito? Não, na verdade, assim, a equipe é formada por todo mundo. Todo mundo dá uma opinião. Todo mundo dá uma produção, aí quem faz o roteiro é o Danilo Branco, a Maria Mota e o Felipe. Tá. E, assim, mas na verdade, todas as vezes... Mas vocês têm essa liberdade de você... Ah, mas nós temos isso, o que você acha, não sei o que, a ideia vão surgindo, todo mundo ajuda como em tudo que é feito. E o que é mais legal, assim, já que a gente está comparando as duas temporadas, né, é que a primeira temporada foi feita assim, ai, essa ideia, ai, não sei o que. Vamos começar a escrever, a Maria e o Danilo escrevendo, ai, vamos nos juntar e vamos gravar e vamos fazendo assim, foi meio que aprendendo. Nessa segunda temporada, a gente aprendeu muito com os erros que tiveram na primeira e a gente procurou ajuda também de pessoas de fora, a gente já procurando se profissionalizar. Então, por exemplo, na primeira temporada foi o próprio Danilo Branco quem dirigiu, com a ajuda de todo mundo. Perfeito. Hoje a gente tem um diretor de fora que já trabalhou em TV, que já trabalhou com várias pessoas, que tem a própria produtora dele hoje em dia e que gostou do projeto e resolveu acreditar. Que bacana, e aonde que fica essa produtora? Ele trabalha numa produtora no Rio e ele tem aqui em São Paulo também. Então, e ele já trabalhou na Fox como assistente de diretão, na área de direção. Então, é uma pessoa que, graças a Deus, tem um currículo aí bem extenso. Já tem uma bagagem extenso. Já tem uma bagagem. Já tem um seriado no mercado já. Perfeito. Então, isso é muito bom porque ele está profissionalizando a coisa, né? Claro, claro. Porque vocês já devem ter tido experiências anteriores em alguns lugares, né? Sim, sim. Então, de repente, assim, não vou falar mal de nada, mas de repente, assim, pode ter tido algum lugar que vocês passaram que de repente vocês nem pudessem opinar. Já ocorreu isso? Sim. Sim. Na verdade, é o que mais tem no mercado. 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 Vamos dizer assim, ó, Nina, tu vai fazer isso aqui, senta aqui, o seu papel é esse e tchau. Você não pode opinar, tem isso? Você não pode opinar, você vê um erro e nada. Na verdade, você não sabe nem o que é que você está fazendo direito. Ah, entendi. Às vezes, você fala que você vai gravar assim, 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 e você não sabe nem o contexto direito. Então, Deus me livre, você tem que fazer uma cena lá que você tem que ficar quase de lingerie e você é obrigado a fazer? Obrigado ninguém é, né? Mas se está no papel, você tem que acabar assim. Mas, muitas vezes, você não sabe direito o contexto. Mas acontece isso? Acontece. Aí você fala, puxa vida, eu não quero fazer, mas será que eu faço ou não faço? Na verdade, assim, você tem... Eu, aí, falando como atriz mesmo, eu acho que você tem que... Algumas coisas, você tem que saber muito bem o que é antes de colocar a sua cara, né? Legal, legal. Outras, assim, você está fazendo uma produção grande, etc. É, como tem aquela coisa, fala, olha, Nina, você vai ter que pintar seu cabelo de loiro. É, aí você tem que pensar em várias coisas, né? Aí você tem que ver, puxa, e aí? É, se vale a pena financeiramente, porque, querendo ou não, você pintar seu cabelo, você, às vezes, perde seu trabalho, perde o material. É bom para aquele momento, mas, de repente, para a sua vida, assim, não vai ser muito legal. É, então, sim, você tem que saber balançar bem. Ah, que bacana. Mas, olha, o projeto sendo assim, dessa forma, está sendo muito melhor do que antes. Porque todo mundo se ajuda, todo mundo participa. Ah, é o mais importante, né? Porque cada um vai opinar, cada um vai dizer alguma coisa. Trabalhar em conjunto sempre é importante. Não deixar nunca uma pessoa só mandar ou duas. É, e mesmo porque é cansativo e sobrecarrega poucas pessoas. E os outros não têm tanta garra para lutar por aquilo. Porque o que eu acho que é legal desse projeto é que, como foi uma coisa idealizada e feita por todo mundo, todo mundo está investindo nisso pela carreira também, né? Falei. É, colocar o seu nome e sua cara ali para todo mundo ver. Então, quando você tem todo mundo participando, todo mundo correndo atrás da parte de produção, cada um tem a sua função dividida. A sua função dividida. Cada um faz a sua parte. Mas, todo mundo ajuda. É, as pessoas têm garra em correr atrás. A coisa sai mais bem feita e mais sangue, né? Quantas pessoas estão no projeto da série? Nós somos em dez pessoas. Dez pessoas? Dez pessoas e um diretor. Legal. E vocês podem me citar, mais ou menos, o que cada um faz? Não, assim... Ó, por exemplo... Ah, vai ter um personagem tal, um personagem tal... Pode dizer? Sim. Eu acho que sim. Cada um pode falar dos nossos personagens. Fiquem à vontade. Isso. Falar do personagem de cada um, depois nomeia os restantes. Pode ser? Claro. Então, o meu personagem, ele se chama Arthur. Tá. Ele é um cara super do bem, super tranquilo. Ele gosta astral, gosta de todo mundo. Ele é um cara totalmente certo com as coisas. O que é dele é dele. O que é dos outros é dos outros. Ele não passa por cima de ninguém para conseguir as coisas que ele quer. É um amigão, é um cara correto. E ele é totalmente sem preconceito. Tá. Ele acha que as pessoas têm que viver como elas acham que é melhor. Não julga ninguém por isso ou por aquilo. Bacana. E ele tem um conflito que eu não posso falar. Não, se não pede a graça, né? Se não pede a graça, tem que assistir. É uma série, se ele for falar tudo, aí ninguém vai assistir. Que é interessante. Mas pode falar alguma coisa que chame a atenção, né? Não é? Então, o que eu posso falar, Duato? Que se eu falar, vai entregar. Vai entregar. Tá bom. Que é um negocinho que vai desencadeando outras coisas, mas fica a dica para as pessoas assistirem. É, na verdade sim. Eu posso entender que de repente esse cara bonzinho, ele vai ser um pouco mais... Ele tem por trás dele alguma coisa que talvez não seja bem vista. Ele tem um segredo. É um segredo. Tá bom, tá bom. É um segredo. Perfeito. Já já dá para a gente ter uma ideia. Então, se ele é todo bonzinho, de repente tem alguma coisa que ele faz... Alguma coisa ali na boca dele que ele esconde. Mais escondido que depois o pessoal vai acabar descobrindo, talvez. Mas, Paul, tem uma coisa que é interessante. Ou ele faz bem feito e ninguém sabe. Ele esconde justamente por quê? É aquela questão que eu falei, do preconceito. Correto. Entendeu? Tá, então ele faz aquele papel na websérie, mas não conta porque fala, pô, vamos me discriminar. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, perfeito. Uma coisa de preconceito. Eu sou uma minoria, vamos excluir. É, fica aí a curiosidade. Então, tem algumas opções que dá para você ficar reconclando. Aliás, por exemplo, tem uma coisa que a gente aborda muito nessa segunda temporada, de todos os lados. Que legal. Vai ser uma coisa muito forte. Bacana. E da Nina? Eu faço a lavinha. A lavinha é... Bom, para mim, a palavra que define a lavinha é intensa. Ela é intensa. Ela é uma pessoa intensa em tudo. Ou ela é ouro e não é noite. Nada para ela é normal. Isso é normal. Hoje eu vou acordar, vou tomar banho e vou trabalhar. Muito normal. Cada dia é um dia. Não tem muita regrinha. Ela não gosta de nada escrito certinho. Ela quer fazer o que ela tinha que falar. Pensa, antes de fazer, eu acho. Ela vai fazendo e vai... Nossa, e agora? Agora dá pra isso. Ela é meio bipolar, assim. Mas ela é extremamente alegre, de bem com a vida. Ela gosta de festa, de amigo. Está sempre ali. Só que, assim, é difícil você saber o que vem dela. Porque você nunca sabe qual vai ser a reação dela sobre nada. Cada hora ela reage de uma forma diferente. Você não sabe definir. É uma pessoa que você não sabe o que esperar. Puxa, que legal. Que legal. E o do Elton? É o meu personagem. É o mau caráter. É o mau caráter. É o mau caráter. Dá raiva, não dá nada. O meu personagem é o mau caráter. Ele vem causar muita confusão nas festas. Tem um personagem X na trama, que é o Lucas. Se envolve com o meu personagem. O meu personagem é um traficante. Ele se envolve com drogas. A gente aborda esse conflito de drogas. E a ponte é o Vinícius. E o Russo, que é o meu personagem. É um cara que não tem medo de nada. Peita todo mundo. Causa confusão, incomoda. Tudo é pancadaria, tudo é arma. Mas tem muita surpresa. O Russo vai ser um cara que vai ferrar muita gente. É, né? E uma coisa que eu lembrei agora, só para lembrar aqui. Os personagens da série, eles não são só ruins ou não são só bons. Todo mundo tem um lado humano. Então, a gente vai mostrar um pouco que nem todo mundo é ruim e nem todo mundo é mau. Todo mundo sempre oscila pelos dois polos. Isso é legal. Acho bacana. Isso é legal. Ele não é ruim 100%. Ele não é toda hora ruim. Não. Às vezes ele é bonzinho. Ela não é tão bipolar. Tem momentos que ela é mais tranquila. Tem momentos que ela é equilibrada. Exato. Não, isso é bacana. Isso é bacana. Porque acaba sendo uma coisa que... A gente é assim, é melhor. É, eu acho que cada um se identifica com cada... Pelo menos um pouco com cada personagem, né? Tem sempre alguém que às vezes é meio loucão, é bipolar. Não é verdade? Só um pouco. Só um pouco. A menina é ótima, então. Só um pouquinho, Elton. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A menina tem 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 um pouco da menina. Tem. A menina tem um pouco da menina, então. Eu tenho certeza que tem. Eu queria te perguntar se você tem alguma coisa a ver com o teu personagem. Tem. Tem muito da menina, algumas coisas não, óbvio, não. Claro, claro. Mas esse negócio de... Eu acho que eu sou uma pessoa bem, bem, sabendo. Né? Tudo é grande, tudo. A minha mãe fala assim, meu Deus, nada na sua vida é normal. Você já quer pensar numa coisa, já quer desenvolver? É, tá, tá. Aí depois eu pensei, nossa, olha o que eu fiz. Nossa, não era pra ter feito isso agora, mas... Não era o que eu queria. Mas já foi. Já foi. Já foi, tá feito. Fez a vontade. Ah, tá. Pelo menos é o que eu queria. Bacana, bacana. E a... Bom, vocês já falaram alguma coisa de diferença da primeira temporada pra segunda temporada, né? Tem alguma coisa que você queira acrescentar em relação a isso? Que a gente não tenha falado? A gente não falou dos personagens, né? Sim, tem os personagens. São dez no total. São dez no total. Ele falou do parceiro, né? Vinicius? Do personagem? É o... Vinicius é o nome do ator. Vinicius é o nome do ator. O Lucas. Tá, e o Lucas, o que ele faz no projeto? Quem faz o Lucas é o Vinicius Ribeiro. Tá. Que é o parceiraço nosso. Legal. Ele é um cara que se envolve com drogas inocentemente, acaba roubando muito de coisa dos amigos, né? A gente mora numa república, né? A gente não, né? Porque eu vou começar a invadir a gente, mas já me considero dono. Então, ele é aquele usuário que ele acaba, pô, viu um celularzinho aqui e já vai trocar por drogas. Na verdade, sim. E não é maldade, né? Não é maldade. O Lucas, ele caiu de paraquedas nessa história. Ele ficou desempregado. E ele é um cara super impressado pelos amigos. Aquele que Maria vai com as outras, você tá fazendo isso, eu vou fazer também. Tá. Se você quer isso, eu quero também. E ele não mede as consequências. Ele é tão ingênuo que ele fala, ah, então eu vou. Então, ele não vê lá na frente o que pode acontecer. Entendi. Então, ele entrou nesse meio de paraquedas. E aí, quando ele viu, já tava inserido naquilo. Foi se levando. E não conseguia sair mais. Entendi. E aí, no desenrolar da trama, vai passar várias coisas com ele, vai... Mas é um cara do bem. Bacana, bacana. A essência dele é boa. Vocês têm até um teaserzinho que vocês trouxeram, né? Da primeira temporada. Eu vou pedir, então, para o diretor passar esse teaser aqui, para a gente ter uma ideia do que é o projeto. Uma nova geração vem aí. Mas quem disse que ser jovem é fácil? Eles irão mostrar que a vida pode ser muito mais agitada do que todos pensam. Ah, era só o que me faltava agora, né? O menino querendo me falar o que eu devo fazer. Aí, ó, o menino tem nome, tá bom? Prazer, Matheus. Onde é que você tá? Não, Marina. Você não entende o que é não? Ou você quer que eu desenhe... Saber até onde chegar e passar dos meninos. Já é uma rotina dessa galera que vive intensamente. Desce desse carro, Felipe. Não vou sair. Sai da frente, moleque. Sai da frente. O que querem do futuro? Isso é uma questão a se pensar. Você vai descobrir com a galera da geração Z. Mano, eu tô ferrado, bicho. Eu tô muito ferrado. Estamos aqui de volta. Espero que vocês tenham gostado desse teaserzinho. E vamos voltar a falar sobre os personagens. Quem que vai falar? Eu posso falar sobre os personagens? Pode falar? Perfeito. Como eu falei anteriormente... Eu te cortei no meio do caminho. Mas eu não tenho uma ideia do que é o projeto. Então, mas é assim... Os personagens, como eu falei anteriormente, eles... Todo mundo tem um lado dessa humanidade, né? Como a gente falou, nós três falamos do Lucas. E aí tem o Matheus, né? Que é interpretado pelo Danilo Branco. Foi o que criou o projeto desde o início. O Matheus, ele é um cara também totalmente tranquilo. Um cara super do bem. Só que o Matheus, ele tem um problema. Ele age também por impulso. Tem até o episódio, que é o primeiro episódio da primeira temporada, que ele vai comprar um cachorro quente. Aí ele fala, moça, me dá um cachorro quente? Ele nem perguntou o preço, perguntou quanto que era. Não perguntou nada. Aí ele comeu o cachorro quente. Aí ele falou assim, quanto que dá? Aí a mulher, 10 reais. Caramba, ele foi embora. E aí ele tinha 5 reais no bolso. Aí ele olha pro lado, ele olha pro outro e sai correndo. Não que ele seja um cara ruim, que quer... Não foi pela safadeza, mas é o fato de... Pela situação. Eu não tenho dinheiro e o que eu vou fazer? Isso. E o jovem acha que não vai dar em nada, né? Ele simplesmente corre, tchau, tchau, tchau. É, sai o correndo. E aí ele também é um cara que não acredita em amor. Fala que isso é besteira, que isso não existe. Apaixonar é coisa, sei lá, de pessoas que não pensam. Ele é totalmente aberto ao amor. Aliás, eu vou até fazer uma parte a isso. O meu pai já desde pequeno, ele sempre falou, vai comprar alguma coisa, pergunta quanto que é. Antes. Porque uma vez que você chega na loja, tá mostrando interesse, aí eu quero. Pô, você não perguntou o valor. Você pega um vendedor safadão, o cara joga o preço lá em cima. Não, comida é pior, porque você não pode nem desistir pra comer. Você não devolve, né? O tênis você pode largar na loja. É, não quero mais. Mas a comida seja comelhão, você vai ter que pagar. É verdade. E aí, o Matheus, por ser humano, conhece o amor e conhece a Vivian, que é o personagem que a Amanda Coleman faz. Ela não, ela é uma menina sonhadora, ela sempre sonhou com o príncipe encantado, ela é uma menina meio esporte, ela corre no parque. Ela é uma menina totalmente alto astral e ela sempre sonhou com o príncipe encantado e aí encontra o Matheus, que é totalmente avesso, né? Essas coisas. Correto. E aí, acaba que a gente ficam juntos e no decorrer da história... Ah, que bacana, já dá pra gente ir tendo uma ideia de como que vai ser. Tá bem interessante mesmo. E aí também agora, na segunda temporada, entrou um personagem novo, né? Que é a Bianca, que é educada pela Flávia Charal, que é prima da Vivian. Elas são amigas desde infância, são primos, né? Elas sempre foram muito amigas. Só que a Bianca, ela sempre teve um pouquinho de inveja da Vivian. Ah, isso tem sempre as meninas... Bom, eu sou mesmo também, mas as meninas também, às vezes, tem essa coisinha, né? A mulher tem essas coisas, né? Aliás, não querendo discriminar nem nada, mas mulher repara muito em roupa de homem, já é desencanado. Agora a mulher vai direto no sapato. Já que essa tem o sapato da outra, a bolsa da outra, não tem isso? É, mulher tem mais, isso não tem, não tem. É, eu falo que a amiga mulher é difícil. É difícil, o cabelo, tem esse pessoal cabelo. É, tem esse pessoal, nossa, que linda, nossa, que horror, você viu o cabelo dela? Ou então aquele medo, né? Nossa, ela falou do meu cabelo, só falta começar a cair. Olha o olhado, no outro dia tá dando quebrado. Caiu dois cincos, ela falou, puta que ela sem vergonha, pois olha no meu cabelo. É verdade, a mulher é assim. A mulher quebrou, foi a fulana. Foi a fulana, não, mas não, mulher é complicado. E a Bianca tem bem desse... Tem essa... Essa pitadinha aí na vida da Bianca, que é muito bonitinha, muito bonitinha demais. O pior é que ela tem uma cara de sonsa, uma cara assim de santa. Tem uma cara de pitadinha. Nossa, aquela assim que mal fala. Sabe, aquela assim que ela nem abre a boca pra falar. Ela quase nem se mexe. Então, você olha pra ela, nossa, essa menina é uma maravilha. Poxa, mas por dentro... Aí ela vem com a pimentinha. Aí ela começa a mostrar aquela verdadeira cara dela. Deve ser uma parte assim, né? É, aí é que é. Aí o negócio deve esquentar. Agora chegou. Chegou aqui em cima. O Felipe, ele é um playboyzinho, é um bad boy. É daqueles que, sim, ele acha que tudo ele pode. O dinheiro dele compra as coisas. Eu tenho uma apresentação para o cara. Eu tenho uma entrevista. Você está fazendo entrevista? Você está com tudo aí do lado? E ele tem um problema, ele é adotado, né? Os pais biológicos dele não sabem, não conheceu, os pais deram ele pra noção. E ele tem essa revolta, eu acho que ele é um pouco isso também, essa revolta. Ele é revoltado por não conhecer os pais. Isso. E os pais que criaram ele, sempre quiseram abafar, não conta pra ele como aconteceu, quem são os pais dele, tentam abafar o caso. Eu acho que isso deu essa revolta nele durante o processo de criação dele, né? Tem o fato da mãe dele também, ser negra, né? E a mãe dele também é adotiva, ele tem preconceito com... Ele é branco, a mãe é negra, aí de repente ele fica... Aliás, teve alguma coisa disso um tempo aí numa novela? Teve até um preconceito do menino ficar escondendo... Ficar escondendo a mãe. Ela é uma novela em família. É, né? Ela é uma novela em família, que era o sorriso de saúde que fazia. Isso, isso. É verdade. E aí a gente também tem a Marina, que tem pais e a Cristiano. Isso é um assunto muito interessante, porque além de tratar... A discriminação, é uma discriminação dentro de casa, né? Dentro de casa, que é pior ainda. E sabe o que eu acho muito interessante? É aquela coisa assim, você tem a discriminação dentro de casa, mas você ama a pessoa que você discrimina, porque não significa que ele não ame a mãe dele. Na verdade, onde será que surge isso? Será que não é o fato de desde... Eu penso muito nisso. Será que é o fato de desde pequenininho, nossa, mas ela é sua mãe? As próprias crianças aí. Isso, exatamente. Isso é aquilo que gera... Ou seja, é um problema que tem, tipo... É, minha mãe, eu sou adotado. Qual que é o problema de ser adotado? Não tem problema nenhum. Então, tudo, todo, todo esse preconceito, né? Não só de discriminação racial, preconceito terminado. É, os amiguinhos acabam implantando aquilo na cabeça do menino, né? A própria sociedade, porque olha e fala assim... Nossa, mas a mãe dele é negra, será que é a mãe dele? Será que é a mãe dele? A própria curiosidade até na ingenuidade da criança... Sim... Ela deve falar, pô, como que a pessoa é de uma cor e a pessoa é de outra? Ela é minha mãe mesmo, né? Como é que é isso? Às vezes pergunta até na ingenuidade, né? Sim, sim, porque realmente você tem curiosidade, mas às vezes... Quando adolescente já não, às vezes uns atuais falam, nossa, mas é a mãe... A pessoa sabe que provavelmente está alguma coisa, mas você faz para cutucar, né? Isso, bem, deve também. Mas criança pergunta mesmo. Acho que bacana. E também um conflito parecido, assim, familiar, que é da Marina, que eu estava falando, que é a Cris Patrício que faz, que a mãe dela nunca ligou para ela, sabe? Só teve ela e ela foi se criando sozinha, a personagem Marina, né? A mãe dela não ligou para ela, não quer saber se ela comeu, não quer saber se ela estudou, enfim, totalmente, deixa a filha largada. E aí ela leva isso para onde? Para o álcool. Ela é uma adolescente alcoólatra, né? Inclusive na primeira temporada ela quase colocou fogo em casa, porque ela ficou muito bebe, daí tinha a panela no fogão. Colou, e aí ela falou, por exemplo, sem querer até. É, sem querer. É um outro conflito também familiar, essa questão da mãe não aceitar a filha, de deixar a filha jogada no mundo, só te colocar no mundo você se vira. É um grande problema também, porque se a mãe está vendo que a filha tem um problema, se ela tem um problema alcoólico, aí você vai e recrimina aquilo. É como lidar com isso? É como lidar com isso, porque você tem um filho drogado, tem um filho alcoólatra, então como é que você vai lidar com isso? Você pega e joga para o canto? É até pior, porque às vezes o cara vai falar, pô, meu próprio pai está me discriminando. A pessoa às vezes não tem a humildade até de pedir um socorro, né? De falar, olha, não sei o que, e se controlar. Às vezes ela está no estágio daquilo que ela não consegue reverter. E que muitas vezes ela não consegue nem acreditar que consegue reverter. Pois é, mas são poucos o que tem a cabecinha no lugar, que consegue evitar. Eu acho muito interessante esse conflito da Marina com a mãe, com o alcoolismo, porque quando você assiste um seriado, uma novela, um filme que tem essa trama adolescente, você vê muito das drogas. Isso. Mas pouca gente fala sobre o alcoolismo adolescente. E as drogas, normalmente, começam, na verdade, no álcool. No álcool, o Brasil não é consequência do outro. Ah, entendi. A pessoa começa a beber e aí ela não... É, porque você não vê ninguém, porque a primeira vez que eu fiquei louco foi com êxtase. Tá. É sempre com bebida. Não, a pessoa sempre começa a beber primeiro. É, a pessoa fala assim, nossa, você lembra, puta, tomei um porra que eu não lembro nem meu nome, né? E quando você fala de alcoólatra, você é pensando em um cara de 60 anos, 50, pai de família, exibido, mas um jovem de 17, 18 anos... Bacana. Não, vocês estão abrangendo temas, assim, fantásticos, porque atinge todas as faixas etárias, né? Todo mundo... Eu já estou curioso para assistir já. Não, na verdade, nessa questão, quando o nosso público é alto, por que me parece, era para jovens de, sei lá, de 15... É, isso que eu ia te perguntar, tem uma faixa etária? A nossa ideia, na verdade, a ideia do Danilo na época, quando ele criou, era de 15 a 20 anos, 21 anos. Legal. E esse público nosso, a maioria, a gente se quiser, é masculino, os homens assistem mais a nossa série, e aí nós faz de 21 a 24 anos. Tá. Então você acaba que, na verdade, todo mundo assiste, né? E a faixa etária em si das pessoas, qual que é a média do elenco? Dos personagens do elenco. Os atores. Dos personagens do elenco. Qual que é a faixa etária? De 19 a 25. Ah, perfeito. De 19 a 25. E assim, na verdade, a gente resolveu mesmo pelo público, né? É colocar uns assuntos mais tensos, né? Mais... Com mais profundidade. Por isso que surgiram essas... E aí, a última que eu ia falar, a última personagem, que é a Dani, quem faz é a Maria Mota, é uma menina super autostal, super facima, alega, amiga de todo mundo, ela não tem tempo ruim. É feliz o tempo inteiro, alega o tempo inteiro, sempre está interagindo com a galera, e aí, o que acontece? Ela engravida. Essa gravidez, acaba com toda essa energia que ela tem. Ela sai lá de cima e vai lá pra baixo. Aí, ela entra num outro mundo, porque os pais não aceitam a gravidez, ela ainda é jovem, ela não tem nenhuma formação, não trabalha, né? Inclusive, ela sai da casa dos pais por causa disso, ela nem conta com os pais que estão grávidos, porque ela já sabe o que vai acontecer. Ah, ela já não vai nem falar nada, porque ela fala, putz, eles vão acabar comigo. E aí, ela sai da casa dela e vai morar... E era alguém que ela tinha algum relacionamento? Era um relacionamento dela que ela tinha. Tá. E ela sai de casa e vai morar numa república para esconder a gravidez do pai. Caramba, olha só. Por quê? Porque a ideia dela, assim, na princípio, é tirar. Ela não quer essa criança. Certo. Só que ela já descobriu e ela já está com quase três meses. Então, assim, já pode começar... É perigoso, né? Minha mãe descobriu, a mulher começa a mudar o corpo, se minha mãe vê alguma coisa diferente. E, na verdade, esse tempo que ela sai de casa é só para tirar o bebê, né? E aí, depois, ela retornaria para a casa dos pais de novo. E aí, vai acontecer outros conflitos. Entendi, entendi. O que vai dar essa gravidez? É, hoje é bacana. Não, de repente, ela pode até mudar de ideia nesse livro, né? Não vou contar toda a história, que eu também não conheço, mas fica aquela curiosidade. A história da Dani é uma das histórias mais fortes que tem nessa segunda temporada. Claro. Uma das mais dramáticas. E, assim, o que eu acho muito legal, que a gente estava falando da Marina antes e agora da Dani, né? O que eu vejo muito nessas duas histórias, assim, a mãe da Marina, que é uma mãe que não está nem aí para filha. É tipo da pessoa que não é mãe. É mãe só que é pariu. Mas não nasceu para ser mãe. Largo, vinha. Vocês trouxeram uma parte? Tem. Tem. Vocês trouxeram um pedacinho do vídeo? Tem. Tem um pedacinho. Tem. Tem um pedacinho. Tem. Tem um pedacinho. Tá hoje, cara? Daqui a pouco ele tá colando a ele. É o Felipe, que antes a gente vai para a festa. Vamos aproveitar que meus pais for viar. A melhor festa que a galera já viu. Mano, vai falar com ele então. Mas eu vou falar... Ai, qualquer coisa, vem. Ai, não. Não. Tá misturando essa outra vez, tá misturando. Isso, muito bom. Aô, quem arrasou? Vixe, amor. Aô, vixe, amor. Pode dar. De boa. Fica no seu canto, eu fico no meu. A gente não tem nada. Relaxa, tá? Sim. Pelo menos eu peguei ele de novo, tá? Pode avisar que você tá aqui com o seu filho, que eu tenho aqui. Pode deixar, então. Opa! Onde é que você pensa que vai tão pesadinha assim? Isso é nem porque eu inventei de vir pra cá. Hum, você tá numa festa, vamos aproveitar. Quer lembrar o velho de Spence. Sai daqui, seu idiota. Você não tem ideia do tanto que me arrependo de ter namorado com você. Ei, menino. Vai curtir a festa? Ah, eu não conheço ninguém direito. Prefiro ficar aqui tranquilo mesmo. Fazendo o quê? Ah, eu tô vendo os filmes que vão estrear na semana que vem. Ai, eu também adoro filmes. Eu gosto dos romances. Que tem o Têmulo, Altener. Aí tem também o Zac Efron, o Red Pit. Tem o Justice e o Berlake. Eu adoro. O que você já tá vendo? Estressadinha. O que você tá fazendo aqui? O mesmo que você. Não, peraí. Que loucura, esse mundo é pequeno. Eu te atropelei o Jatabi, agora você tá aqui na minha frente. É, mas eu já tô de saída, tá? Também, você se conhece. Olha aqui, irmãozinho querido. Vê se não enche essa sua cara de bebida, porque senão você vai dormir na sala, tá? Tchau. Não, a festa acabou de começar. É, é. Pois é. E aí você começa pra um saco, tu é? Não, a dela é tua irmã. A vida? Ela é minha irmã. Ó chato. Você precisa vir lá em casa. Ganha tudo no grito. Eu quero a coisa mais forte que tem pra beber nessa coisa. Caralho, cansa, viu? Você quer beber, mas parece que já nasceu bêbada. Ó. Mas bebe de uma vez, viu? Porque o gosto é muito bom. Ai, parece que acabou de arco! Puxa, a temporada já foi bem bacana, imagina a segunda. Agora vamos ficar na curiosidade, não é verdade? É verdade. Nosso tempo também é bem curto, acabamos conversando aqui uma meia hora, mas vou convidá-los pra voltar assim que tiver a gravação toda feita, terminada. De repente a gente pode até ir lá ao local fazer uma externa. Ótimo! Acompanhar o trabalho de vocês. Então vai ser fantástico. Ah, muito bom! Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa pra estar falando? Ou um contato de vocês? É, o contato da gente. Pode acessar o nosso site, o nosso link no YouTube, que é youtube.com.br, websérie Geração Z. Tá. E a gente também tá no Catarse, né? Que é um site de apoio, quem quiser nos apoiar também, é só acessar esse link aqui embaixo e aí quiser poder ajudar a gente. É, o Catarse é um site de financiamento colaborativo, onde as pessoas podem contribuir com doações pra poder ajudar o nosso projeto e a gente poder bombar como a primeira temporada. Isso, o mais legal é que doam as pessoas. Quem quiser tá contribuindo com o projeto, é só entrar em contato. E aí tem uns presentinhos pra quem ajuda. É bem legal, é um site bem legal. Então assim, são patrocinadores no caso também. Sim, sim, futuros patrocinadores. Ou assim, pessoas que anonimamente queiram doar. Também. Isso, e é qualquer valor. Então assim, qualquer pessoa que tenha gostado do projeto e acha que vale a pena ajudar. É um projeto cultural, isso é muito importante. Quem puder ajudar, vai estar ajudando essa turma aqui, que os caras são fantásticos. Eu tenho acompanhado o trabalho deles há muitos anos já e a galera manda bem. Muito obrigado da presença de vocês. E o que precisar da gente é só nos chamar. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Marcelo. A gente marca a outra. Vamos, com certeza. Então vamos conversar sobre isso já já. E eu vou pedir um breve intervalo comercial e volto logo mais com o Paulão e o Denis. E eu vou pedir um breve intervalo comercial. E depois logo mais com o Paulão e o Denis. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da Internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, às 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da Internet, como o Futebol Alternativo TV, Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as difusões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na altv, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui, na TV da Internet. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões, acompanhe Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, pela altv, www.altv.com.br, a sua TV da Internet, e na rádio Trianon, a M740 da São Paulo, programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo, pela ótica de convidados sempre muito especiais, que proporciona a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta aqui com o Estilo VIP e agora eu estou recebendo essa dupla maravilhosa, o Denis e o Paulão. Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer enorme tê-los aqui. Obrigado a você, Marcelo, pelo convite, cara. Faz tempo que está para a gente abrir aqui. Faz tempo que a gente está combinando, de ir no show, acompanhar e o tempo acabou ficando... Agora a gente espera você no nosso show, hein? Pode deixar. Você é a Manacris, que é a Manacris, que é a nossa amigona já de longa data também. Claro, claro. Prazer mesmo estar aqui, viu, Marcelo? Nós estaremos lá. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho que vocês tiveram no Rodrigo Faro. Como é que era aquele trabalho? Lá vocês faziam uns personagens diferentes, né? Quem que pode falar sobre isso? O Denis e o Paulão? Pode ser eu. Marcelo, cara, foi uma fase da nossa vida maravilhosa. Eu fiquei seis anos com o Rodrigo, o Denis cinco, né? Ele chegou um ano depois. E foi um aprendizado maravilhoso. E tinha outros meninos também, né? Sim, sim. Tínhamos dois pequenos, o Simpatia e o Pino Lito. O filho, né? É, o filho, o filho Lito. O filho é uma graça. E tinha o mal-humorado, que era o Simpatia. Isso. Olha o contraste, o trocadilho. E tínhamos as meninas. Nós éramos um elenco de nove pessoas, né? O Denis e eu, os dois pequenos, os dois anões. E as meninas, quatro assistentes e mais a Gabi, que fazia a esposa de aluguel, né? E tinha outras pessoas também que não faziam parte do elenco fixo. Mas sempre estavam com a gente lá. Sempre com a gente lá. Porque assim, Marcelo, o Melhor do Brasil em si, ele era um programa que assim, um dos diferenciais do programa é que tudo que era feito ali era utilizado pelo material humano. Ou seja, todas as brincadeiras, os quadros, os personagens, aquilo tudo era feito sempre com... Era sempre a gente que estava vestido de alguma coisa fazendo aquilo, né? Quando tinha que desfilar, às vezes era um... o tema era alguma coisa assim que poderia colocar, sei lá, três coisas diferentes para os participantes adivinharem, mas éramos nós que entrávamos com aquelas coisas para poder fazer a parte de humor, de brincadeira. Era uma coisa bem bacana. Sim, com certeza. A sacada disso era muito... A gente assistia também, dá uma risada pra caramba. Era super legal, né? Era muito bacana. E lá no programa vocês chegaram a ser chamados para cantar? Como é que surgiu essa... Então, Marcelo... Foi lá do programa ou foi depois? É, então, essa parceria que a gente formou, essa dupla, na verdade, ela surgiu no programa. Nós nos conhecemos na emissora, né? Tá. Então, a gente começou a trabalhar... Até o pessoal pergunta se são irmãos, já vou dizendo que não são, né? Não, não são. Não, só de coração, de parceria. Que é o que vale mais. Exatamente. A amizade verdadeira hoje vale mais, na verdade. Com certeza, cara. Desculpa te cortar, amigo. Exatamente, Marcelo. Então, assim, desde que a gente começou a trabalhar lá no programa, né? Juntos, que a gente conheceu lá na Record, nós sempre fomos uma dupla. Por quê? Por que eu te falo isso? Porque, assim, todos os quadros, todas as coisas que eram colocadas pra gente fazer, a gente fazia junto, né? Inclusive, trabalhos fora, evento, o Dança Gatinho, cara. Quando o Rodrigo estourou, falando português, claro, com o Dança Gatinho, que foi uma coisa assim, cara, foi a nível, né? Nem sei dizer realmente o certo. Cara, a gente trabalhou muito, assim, trabalhou bastante com eventos, com toda a parte de entretenimento, vários tipos de eventos. Catálogos. Catálogos. E aí, sempre que eles contratavam, pegando a deixa disso que o Denis falou, é, os dois. Sempre os dois e o Paulo. É, nós sempre fomos uma dupla. Então, assim, o pessoal já impôs meio que isso, ó, vocês são Denis e Paulo Longas. E tanto é que a gente usa os mesmos nomes dos personagens que fazíamos lá, né? Tá. Os nossos nomes, né? Que usávamos, que veio de lá pra dupla e continuou e... Exatamente. E a partir dali, ó, Marcelo, todo o trabalho que a gente fez hoje, lógico, hoje o nosso foco é a música, isso surgiu depois de um tempo, mas todo o trabalho que a gente fez depois que a gente se conheceu lá, a gente fez junto, né? Um puxando o outro, sempre indicando, na maioria das vezes já éramos nós dois juntos mesmo, quando não era, a gente sempre, né, colocava e, assim, a parte musical, dando uma resumida mais ou menos pra você entender, eu já tinha, sempre fui músico, né, já toquei em bandas, enfim, tinha um gosto musical que não era sertanejo antigamente, era mais voltado pop, rock e tal. E, cara, chegou uma época da minha vida, assim, que eu precisava voltar a fazer alguma coisa relacionada à música. Legal. Como a gente tinha essa grande amizade, o sertanejo muito em alta, a gente tinha na cabeça, lógico, que a gente ia ter que estudar muito, né, pra atingir algumas coisas, a gente começou a desenvolver um projeto, né, onde a gente sentou e falou, pô, cara, a gente já tem essa identidade de dupla, né, o sertanejo tá aí, então em alta, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa. Exatamente. E aí, Marcelo, a gente, assim, esclarecendo que o pessoal tem bastante essa dúvida, né, a gente, nós estávamos no programa sim ainda e aí começamos com o projeto da dupla. É, a gente ficou um ano ainda depois que a gente começou, colocou o pé na estrada como dupla, sertanejo. Foi mais um ano ainda que a gente trabalhou com o programa. Vocês mesmos, então, que acabaram optando em sair do programa e partir pra cadeira? Não, não, não. Assim, Marcelo, quando o programa foi pro domingo, ele mudou bastante o formato. Ah, tá legal. Aquela parte de humor, aquelas coisas que o sábado comporta, né, ainda mais pro horário que ele passava. Já não dá pra colocar no domingo, que é uma coisa mais... E aí, pô, a gente sempre teve uma relação muito boa de amizade com todo mundo lá também. Inclusive, a gente gostaria de mandar um grande beijo pra todo mundo, com as pessoas em geral que a gente trabalhou esses anos todos. Rodrigo, a gente te ama de paixão, cara. Você é um cara, assim, que a gente vai ter como exemplo pro resto da vida. Um beijo pra todo mundo, então. Obrigado pelo aprendizado, né, de todos esses anos que a gente aprendeu muito. Pela junção da bagunça que a gente sempre fez aí. E era muito engraçado quando o filho acasalava com o cara do Rodrigo, né? E é um amor. Aqueles dois meninos, a gente tem amizade de... Eles vão no nosso show, a gente se encontra pra comer até hoje, né? São nossos amigos mesmo também. São muito parceiros. Então, assim, a gente... Eles chegaram nesse consenso do programa ter ido pro domingo. A gente já tava bem focado nesse segmento também, porque a música requer muito empenho e muito foco. Aí a gente chegou meio que num amor, exatamente. Eles juntaram coisa pra outra, você falou, quer saber? Vamos partir dessa carreira. Exatamente, cara. E aí, voltando ao assunto do programa, a gente faz as coisas lá, a gente tem uma abertura grande na emissora, fizemos legendários, fizemos domingo show. E o programa, às vezes que a gente foi lá, por exemplo, pra gravar outras coisas, nós não encontramos com o Rodrigo, normalmente ele vive viajando agora, né? Entendi. Estava viajando pra tudo que é lá, pra gravar Miami, for pra Jerusalém. Porque vocês já tinham esse conhecimento do próprio programa lá do Rodrigo, né? E os rapazes são bonitos, então as meninas devem ficar em cima, né? As meninas devem adorar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Quando chega o Denis e o Paulão, as meninas devem vir. E eu vou te falar, Marcelo, que a gente gosta muito desse carinho também. Perfeito, mas é o carinho que vai mover a canela. Exatamente. Ô, Marcelo, e assim, puxando um gancho... Não tô falando na parte da sacanagem, eu tô falando pra esse cara. Não, pelo amor de Deus. Sim, sim. Não é, não? É, puxando um gancho disso que você falou, o pessoal sempre pergunta pra gente, relacionado a... Ah, cara, mulherada, isso, aquilo, aquilo, outro. Meu, como é que vocês, né, dão com isso em questão... E assim, Marcelo, de verdade, cara, seja da mulherada, como o pessoal fala, ou de muitos, o público masculino também, porque a gente agora, como dupla, a gente tá vendo um outro lado da história. Claro, claro. Cara, a gente recebe um carinho, aonde a gente passa, pelo histórico nosso na televisão e hoje na música, de todo mundo, e assim, a gente agradece mesmo, de verdade, porque por mais que a gente saiba que tem a parte, ah, os bonitões, os peladões, como nós éramos... Mas sempre recebemos carinhos também do público masculino, porque a gente tem a parte engraçada, Marcelo, eu acho que isso também quebra aquele, não sei se é essa a palavra, aquele paradigma do, ah, o bonitão, o peladão. Não, não, os caras chegam, mas vocês estão na hora, então tem esse lance também. E também tem outra coisa, vocês praticam esporte, tem um corpo bacana, isso até deve incentivar os homens até praticar esporte. O pessoal comenta bastante, Marcelo. Não é verdade? Sim, o pessoal pergunta mesmo, mas o que você faz, o que você come, como é que é e tal, não sei o que. Isso é legal. E a gente dá uma atenção muito grande pra isso, Marcelo. Claro. Muito grande. Eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem fazer uma palhinha, tem uma música super famosa de vocês já, Pancadão, é isso? Isso. Antes disso, Marcelo, eu gostaria de apresentar... Vamos apresentar os rapazes. O nosso primeiro professor de técnica vocal, esse cara é um dos nossos irmãos também nessa jornada. É Caio e Fernando. Isso. Caio, César e Fernando. É uma dupla maravilhosa, vão tocar com a gente amanhã. A gente vai estar em Itatiba, o Sérgio Amadalena lá fazendo aquele showzão, a gente vai estar junto, trabalhamos juntos já há longo tempo. Inclusive quem pôs o Pancadão no papel mesmo, quem pôs o Pancadão. Ele é o compositor, é o Caio César, essa música, então é nosso parceiro de enquanto. E o Fernando, Fernando Lira, é um dos mais novos agregados aqui ao projeto todo aqui, que são dois músicos que você diz... Pessoal, vocês vão ouvir falar muito também de Caio, César e Fernando. Top mesmo. Vamos no Pancadão então? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Solta o Pancadão, eu quero ver essa galera agitar. Eu tô solteiro e quero aproveitar. Vem que o Pancadão é sexta-feira e de tudo vai rolar. Eu tô facinho, mulherada, é só chegar. É só chegar, mulherada! O Pancadão é um movimento que te chama pra sair. Deixa a tristeza de lado e vem se divertir. A nossa festa é curtição, azar, ação, canta, dança. Eu quero ver cheiro apirar. Bora! Solta o Pancadão, eu quero ver essa galera agitar. Eu tô solteiro e quero aproveitar. Vem que o Pancadão é sexta-feira e de tudo vai rolar. Eu tô facinho, mulherada, é só chegar. Eu tô facinho, mulherada, é só chegar. É só chegar! Vem que o Pancadão é sexta-feira e de tudo vai rolar. Eu tô facinho, mulherada, é só chegar. Pancadão, vamos ver esse paulão. Eu tô oposição do Caio César. Puxa! Aê! Então, parabéns. A música show. Vocês têm até uma outra música que vocês estão fazendo agora que parece que não tem nome, né? Não tem nome na música ainda? Ah, então... De repente, podia até pedir pras meninas... A gente preparou o tempo pro seu programa. Exatamente. Eu não vou ter muito tempo, mas um minutinho, uma palhinha leve dessa música dá pra gente fazer. Com certeza. Pode ser. E deixar o chamado pras meninas. Vamos escolher o nome dessa música, a composição do Meu Irmão Dennis. Pra onde elas podem estar mandando? Isso, isso, isso. Pode ser pra nossa fanpage, Dennis? Pode, pode. Fanpage Dennis e Paulão Oficial é a nossa fanpage no Facebook. Ou é pra fazer Instagram mesmo, manda um direct lá pra nossa página. Arroba Dennis e Paulão. Ou tem um site também, né? www.denisepaulão.com.br Tem o nosso contato. Você escolhe o nome. Vamos lá? Vamos lá. Vamos a sem nome, né? A gente vai fazer uma palhinha rápida de um minutinho. Sim, sim. Só pra dar uma... Linda a música. Vai ser romântica. Legal. E eu passei muitas noites pensando em você Olhando algumas fotos pra entender O porquê deu tudo errado Você Vivendo no seu momento sem razão Mas tenho certeza que esse coração É só meu E de mais ninguém Lembranças, né? Lembranças e sonhos foi apenas isso que restou E tudo o que vivemos nunca mais se apagou Eu e você Tá sempre juntos escrevendo a nossa história de amor E sei que eu errei E sei que eu errei Dar um grande beijo pra Cris E me joias Que tá sempre mandando umas festas pra mim O Luiz Saquetim que me veste E agradecer mais uma vez a Adela Sobre o prêmio de ontem Que foi homem do ano Uma ótima festa E a semana que vem nós vamos estar passando as matérias Uma boa tarde pra vocês Obrigado Beijo, galera Valeu